O ar foi chamado para correr rebelião Na casa de detecção A bola estourou na casa de detecção A banda deu o peito com o futebol em Canadá Com luta de fatura no meio da padrugada Com luta de fatura no meio da padrugada É o pessoal, não pode querer cobrou Não pode querer cobrou Trapa que lhe trá Trapa que lhe trá Trapa que lhe trá Trapa que lhe trá Trapa que lhe trá